São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia vão fracionar a vacina contra a febre amarela. Até então, essa dose aqui era aplicada em apenas uma pessoa, mas agora vai ser dividida em quatro. Alerta contra a hepatite A. Comunidade do Rio de Janeiro registra mais de 70 casos da doença em menos de dois meses. Descontrole no sistema penitenciário de Goiás. Desta vez, adolescentes e infratores fazem funcionários reféns e escapam de centro socioeducativo. Polícia civil decide encerrar greve no Rio Grande do Norte. O governo tem recurso negado e a posse da ministra do trabalho continua suspensa. E surgiram novas suspeitas contra a Cristiane Brasil. Aperto de mãos entre rivais. A Coreia do Norte vai competir na Olimpíada de Inverno na Coreia do Sul. A pequena participação no já chamado Jogos da Paz abre caminho para negociações mais importantes. Flamengo apresenta treinador que resgata a memória afetiva. Carpigiani já levou o time ao topo do mundo. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Morreu hoje em São Paulo um homem de 48 anos diagnosticado com a febre amarela. Horas antes, um outro paciente com a doença também não resistiu. Se confirmada a causa, serão cinco mortes por febre amarela na Grande São Paulo. Chega a 31 o número de casos confirmados de febre amarela em todo o estado de São Paulo. A situação em Mairiporã, que fica na região metropolitana da capital, já é considerada epidêmica. Os profissionais de saúde da cidade começaram a ser treinados por infectologistas do Instituto Emílio Ribas e também do Hospital das Clínicas de São Paulo. Em Brasília, o governo federal anunciou um mutirão de vacinação contra a febre amarela. Uma jovem de 20 anos foi encontrada morta com sinais de enforcamento no Matagal, na praia de Riviera, no litoral de São Paulo. Ela tinha sido vista pela última vez acompanhada do namorado na festa de Réveillon. O corpo da garota foi enterrado hoje. O caso foi registrado pela polícia como uma morte suspeita. O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro lançou hoje um site que reúne dados sobre crimes contra vulneráveis. A ideia pioneira do país vai facilitar as denúncias e ajudar a traçar o perfil de criminosos. Dados do Instituto revelam que a cada quatro estupros cometidos no Estado, um é contra a criança. E você vai conhecer agora a história de uma dessas vítimas. Em São Paulo, a polícia procura pistas de criminosos que esfaquearam um idoso e incendiaram a casa dele na tentativa de roubar motos que estavam na garagem. A crise no sistema penitenciário de Goiás teve um novo capítulo. Menores conseguiram fugir do Centro de Atendimento Sócio-Educativo em Goiânia, depois de fazer funcionários da unidade reféns. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Depois de mais de três semanas em greve, os policiais civis do Rio Grande do Norte disseram que vão voltar ao trabalho na região metropolitana de Natal e de Mossoró. Já os policiais militares ainda estão decidindo se continuam em greve ou não. A polícia investiga uma família suspeita de abandonar 16 cachorros em um condomínio de luxo em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Dois cães morreram. Um surto de hepatite A está assustando os moradores do Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Mais de 70 casos foram confirmados em um mês e meio. A prefeitura analisa amostras de água para identificar o foco dessa contaminação. Uma operação contra a máfia prendeu 169 pessoas na Itália e na Alemanha. E em instantes, recurso do governo é negado e posse de ministra do Trabalho continua suspensa. Aumenta o número de brasileiros que resolveram vender comida na rua para fugir do desemprego. Você vai ver já já. Vender comida na rua foi a solução encontrada por meio milhão de brasileiros para fugir do desemprego. Em dois anos, o número de ambulantes do ramo de alimentação aumentou quatro vezes. O Tribunal Regional Federal negou o recurso da Advocacia-Geral da União e manteve a suspensão da posse da nova ministra do Trabalho, Cristiane Brasil. A deputada federal aparece envolvida em mais uma saia justa. A verba de gabilete dela é usada para contratar uma locadora de carros que pertence à tia de uma funcionária. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, pediu abertura de inquérito para investigar. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, o ex-ministro do PT, Edinho Silva, o empresário Joesley Batista e também o executivo da JTF, Ricardo Saúde. A suspeita é de que o senador tenha recebido 50 milhões de reais para atender interesses do PT. Procurado, o senador Ciro Nogueira não se pronunciou. O ex-ministro Edinho Silva disse que todas as doações para a campanha de Dilma Rousseff ocorreram dentro da legalidade e que os partidos que apoiaram a reeleição já estavam na base de apoio. O PP e o PT não se manifestaram. Veja daqui a pouco, depois de mais de dois anos, representantes das duas Coreias voltam a se encontrar. César Cartagini assume o comando do Flamengo depois da saída do colombiano Reinaldo Rueda. A gente volta já, já. Há três dias, mais de 200 passageiros brasileiros e estrangeiros esperam para embarcar para o Marrocos, na África. O único avião da companhia aérea que opera no Brasil cancelou o voo por causa de um problema técnico na aeronave. Segundo os passageiros, a companhia aérea remarcou o voo para logo mais, à meia-noite e dez. Um homem foi preso em São Paulo depois de empurrar uma mulher nos trilhos do metrô. A cena foi gravada. Os mais de 7 milhões de microempreendedores individuais do país já podem lucrar mais. Este ano, o limite de faturamento foi ampliado pelo governo federal. Pela primeira vez em mais de dois anos, representantes das duas Coreias se encontraram. As delegações anunciaram reuniões militares para reduzir a tensão nuclear na península. E a Coreia do Norte também confirmou que vai participar dos Jogos Olímpicos de Inverno no mês que vem na Coreia do Sul. Hoje foi lançada oficialmente a edição 2018 da Florida Cup nos Estados Unidos. Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense serão os representantes do Brasil no torneio. O Flamengo apresentou hoje o novo técnico para 2018. Campeão mundial com o time de Zico em 81, Paulo César Carpegiani assumiu o time depois da saída do colombiano Reinaldo Rueda. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.